E aí galera, tudo beleza? No último dia 31 de agosto eu tive o privilégio de ser convidado para um evento da Quanto Para o lançamento do seu primeiro aparelho top de linha, olha só Estava lá, ganhou meu de presente, é todo meu Então vamos agora conhecer o aparelho, sabe o que vem dentro dessa caixa Então vamos conhecer esse molequinho aqui fazendo unboxing, tirando ele da caixa Que por sinal é diferente, você tira aqui por cima Aí tem isso aqui na caixa, onde vem os carregadores, cabo e tudo mais E aqui está o dispositivo aí, olha, com a película frontal Ainda vem com um encaixezinho aqui Tá aí, vamos primeiro ver o que é que vem aqui Vamos lá Ontem até experimentei, testei o fone de ouvido que vem nele Tá aí, o adaptador para o carregador de 5 volts Guia de instrução, um adesivo da Quanto Guia rápido Outro guia E essa chave aqui para remover o slot sim Outra caixinha com, claro, os fones de ouvido De boa qualidade, ótima qualidade, inclusive eu pude testar ontem Vamos tirar logo aqui do saquinho, porque aí vocês verem É aquele fio achatado, né? Olha só, muito bacana Nas borrachinhas Adaptáveis para o seu ouvido O cabo micro USB, né? E somente Vamos pegar o molequinho aqui Aqui está o Quantum Fly, esse é o nome dele, né? Iniciei o vídeo sem falar o nome do aparelho Mas, tá aí no título do vídeo Então vamos lá tirar, remover Essa película Uma mensagem de boas-vindas aqui da Quanto Adorei o evento, sensacional Agora vamos para as primeiras impressões Enquanto ele inicia aqui Já havia inicializado ele anteriormente, né? Para evitar daqueles processos que vocês já conhecem, né? Configuração de idiomas, data Configuração de conta e tudo mais De cara podemos perceber aqui A espessura do aparelho Muito fino Muito elegante Olha só a espessura desse aparelho, pessoal Dá uma olhada nisso Olha só Aqui estão as teclas de volume Tecla de bloqueio, liga e desliga Na parte superior A entrada para fone de ouvido padrão E a Quanto informou em seu evento Que o acabamento dessa tela É aquela tecnologia Que agora está comum Em diversos aparelhos top de linha O acabamento 2.5D Que a gente não vê Emendas entre a tela E o acabamento do aparelho Então a gente tem aqui Uma borda bem arredondada aqui Sutilmente arredondada Que deixa o design do aparelho Muito top Flash na câmera frontal De 8 megapixels Olha só, piscando aqui O flash LED de notificações Muito interessante Por ter isso aí Na parte lateral aqui O slot SIM Que você pode optar por usar O nano SIM e o micro SIM Ou o nano SIM com cartão de memória Ou o micro SIM com cartão de memória Então está aí Deixa eu ativar a tela aqui O que a gente pode mostrar aqui Também na parte inferior Olha só Podemos ver aqui O alto-falante Não são dois alto-falantes Pelo que eu percebi aqui Já fiz o teste de música Então um funciona para o alto-falante E o outro para o microfone Para captação de áudios Durante as chamadas A porta micro USB Bateria lacrada A traseira não é removível E também inédito em aparelhos da Quantum O sensor de impressão digitais Vamos testar esse sensor de impressão digitais Configurei os dois dedos já Olha só Está aí É bem funcional Ainda é mais rápido Que você digitalizar uma senha Outros detalhes de sua ficha técnica Inclui o Android Marshmallow Processador da MediaTek Helio X20 Deca-Core São 10 núcleos De 64 bits Rodando a 2.1 GHz GPU ARM Mali-T880MP4 A quantidade de memória RAM São 3 GB Uma tela de 5.2 polegadas LCD com resolução Full HD Protegida por Corning Gorilla Glass 3 Câmera traseira principal De 16 megapixels Lente com 5 elementos E sistema PDAF Com foco rápido Câmera frontal de 8 megapixels Ângulo de visão de 80 graus Auxiliado por um flash frontal Para capturas noturnas 32 GB de memória interna Com a possibilidade de expandir Através de micro SD De até 128 GB Dual SIM com ambos os slots Capazes de suportar conexões 4G Sensores adicionais Leitor de impressões digitais Como já mencionamos Giroscópio Magnômetro E bússola A bateria é de lítio polímero De 3000 mAh O aparelho pode ser Comprado nas cores Stone Grey Que é o cinza Aurora Blue Que é o azul Que inclusive é o que eu queria receber Mas acabei recebendo o cinza E o Cherry Bolson Que é o aparelho na cor rosa O aparelho em geral Pesa 141 gramas Então o aparelho vai ficar Aqui em minhas mãos Vou ficar experimentando ele Testando Fazendo ele do meu uso pessoal E daqui a alguns dias Vou publicar uma análise Aqui completa Para vocês sobre esse aparelho Vocês já podem mandar Suas perguntas e dúvidas Aí relacionadas a ele E é isso Quem gostou do vídeo Dá um like Favorita E até a próxima E até a próxima